Deixa esse samba tocar na sua escola Deixa de papo furado e passa a bola Ouça a composição, julgue a evolução Pra melhorar a nossa vida Deixa esse samba dançar no seu terreiro Deixa de lado todo esse preconceito Venha com empolgação e com muita emoção Pra defender o nosso bloco na avenida Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados, vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro e também vai me ajudar A balança Deixa passar a nossa alegoria Deixa ela vestir a sua fantasia Quem sabe você vai gostar Capaz até de adorar Vai ser demais, vai ser bonito Deixa eu mostrar agora o meu enredo E por favor, meu bem, não tenha medo Junte a melodia com a minha harmonia Vai ser legal juntar o nosso grito Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados, vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro e também vai me ajudar Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados, vendo o tempo passar Dá benção Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro e também vai me ajudar A balançar Tipo azeite na água, não mistura Cabeça dura, deve ser falta de cultura Vamos embora, não pode parar, não pode cansar Eu também não posso deixar de falar Fusão das raças, pro bem na massa Também sou brasileiro, quero levantar a taça Comissão de frente, sempre me faça lembrar Pra esquecer a tristeza, vamos balançar Balança preta, balança branca Balança tá na roda, vem pra minha banca O santo é forte e é cheio de critério Véio, sono, tem mistério Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados, vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro e também vai me ajudar Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados, vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro e também vai me ajudar Pra que ficar, ficar aí parado Vou de braços cruzados, vendo o tempo passar Eu vou curtir, curtir o ano inteiro Pois Deus é brasileiro e também vai me ajudar Abraços cruzados, vendo o tempo passar Abraços cruzados, vendo o tempo passar